Então aqui ela cresce na brita e depois vai lá para o sumidor. Ela vem da fossa, cai aqui e vai lá embaixo daquele pé de galinha lá, filtra, sobra aqui, pega essa calha e cai no sumidor. Essa é a função da... e essa aqui ó... Essa aqui vai uma ponta para cima, é o único que está bom, tem que limpar a fossa, tem que limpar o filtro, vou fazer uma retrolavagem, faz por ali. Puxa por aqui com a água que tem aqui, ela desce toda. Fazer uma retrolavagem também. Ah, entendi. Isso aqui é para não se incomodar com a prefeitura. R$150,00. É isso aí né Alex, está tudo pronto? Agora está tudo pronto, agora nós vamos tapar. E a fossa vem de lá, cai aqui dentro, aqui a fossa sobe, enche ela, sai o frigo dejeto aqui, aqui vai filtra, filtra tudo aqui. Filtra tudo, faz um sumidor para espalhar para a água se sumir. Então aqui é a fossa, aqui é a fossa, aqui é o filtro e sumidor. Isso. Agora só vou botar o canto, vamos botar o canto da entrada aqui e deu. Está pronto, está finalizada a parte tubulação, daí vamos partir para a parte do vial, água do telhado. Nós vamos trazer aqueles canto lá para cá, vamos ligar a caixa na rua, para ficar tudo prontinho hoje. Até meio dia está tudo pronto. É isso aí tropa, finalizamos a parte aqui. Conforme a prefeitura pediu, tudo certinho, está gravado, né. Isso aí está gravado, isso aí quem sabe um dia pode até ajudar a gente. Fossa, filtro, sumidor. Acho que deu para entender bem certinho, né. O Alex explicou para a gente certinho como é que funciona. Eu não sabia como funcionava, aprendi agora. Mais uma coisa aí para a gente aprender. Agora é só jogar barro por cima aí e dar continuidade a toda a parte hidrossanitária para finalizar essa máquina até o meio-dia. E tropa, além dos canos, a gente pediu mais dois metros de argamassa aqui. Nosso amigo Passos pediu. É isso aí? É. Estava precisando disso. Ô Passos, conta aquela história lá do peixe que tu pegou. Conta, conta, pô. Conta aqui a história para a gente. Diz que foi pescar lá na ponte, pegou um peixe, limpou o peixe todo, fritou um lado do peixe. O peixe pulou e caiu na água de novo. Quantos dias depois? 20 dias depois ele foi pescar de novo, no mesmo lugar, foi lá e pegou o mesmo peixe. Não é, Passos? É isso ou não é? Não pegasse o mesmo peixe depois de 20 dias e o peixe estava com um lado frito e o outro não, né? É. Tem pessoa que não acredita, cara? Eu acredito em ti. Tropa, a gente está trabalhando aqui. Nesse lado aqui é onde a gente vai colocar a lavação, né? A grelha da lavação vai ficar aqui. Vai lá para fora. Vamos conversar com o Alex aqui um pouquinho. Ô Alex! Da lavação vai lá para a caixa separadora. Sai da lavação, passa na caixa separadora do óleo. Da caixa separadora do óleo limpa a água e vai para o Vialda. Aí já sai a água limpa. Aí aqui a gente só bota a grelha mesmo. Aqui a gente vai deixar o canto pra cima e depois faz o colarinho e bota a grelha para a água cair toda. Além já. A água expor toda para fora. Lá fora vai a caixa direitinho. É, Tropa, já esteve mais longe. Bem mais longe. Começou a acompanhar agora? Começasse a acompanhar agora lá, né? Comecei agora, né? Agora que nós estamos dando uma força aí. Quem está olhando lá está perguntando para mim. Ah, é a mesma obra do Instagram? É a mesma. Mas cada dia está crescendo mais. Cada dia está ficando mais com o formato de obra de oficina. É a mesma obra, Tropa, tá? A mesma obra que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo lá no meu Instagram também. Tropa da Pintura Automotiva. O negócio é o seguinte. É que eu gravei alguns vídeos, né? Para depois ficar postando o passo a passo. Quem acompanha no Instagram vai ver que a obra já está bem mais adiantada. Tropa, a gente está aproveitando a máquina aqui. Para deixar já toda a tubulação da parte elétrica passada aqui. Para a hora que eles vêm trabalhar, só passar o fio mesmo. Botando aí. Já dá uma ajeitada aqui no terreno aqui. Aí eu acredito que essa parte de fora já está liberada. Vai ficar aberta aqui. Igual vocês viram ele falar. Que vai a caixa separadora de óleo aqui. Já deixando pronta ali a parte para eles trabalharem da elétrica ali. É só começar a ajeitar isso aqui na frente. Deixando toda a entrada da elétrica já prontinha, né? Que daí não temos que trabalhar no terreno. Agora só a máquina deixar o terreno ajeitadinho. Está finalizado. Só botar o peixe. Dá o acabamento. Tem uma camada de brita. Uma camada de pó de pedra. Para assentar o meu peixe. Para aguentar o peso do carro. Aham. Está prontinho. Agora para o concreto é só taquear lá dentro. Liberar tudo e deixar taqueadinho. E tocar o concreto. Lá para quarta-feira dá para concreitar. Lá para quarta-feira já dá, né? Está bem livre para trabalhar com o tempo de folga. Lá para quarta-feira. Ah, beleza. É, tropa. Quarta-feira é bem provável que... Quarta-feira da semana que vem. Vocês vão ver começar a parte de contrapiso. Só para vocês entenderem melhor. A gente vai fazer o contrapiso daqui de dentro. Aqui fora vai ser aqueles taquinhos que se não me engano é pave que se chama. E lá atrás vai ficar do jeito que está. Lá atrás a gente não vai fazer o contrapiso já. A gente vai deixar para uma segunda parte, né? Porque aqui atrás ainda tem que fazer algumas colunas, tudo. Que a gente vai levantar uma laje aí. Para dar sustentação para a laje. Então... Finalizar aqui dentro. Enquanto a gente vai montando os equipamentos, tudo que tem para montar. Quem sabe já começa até a trabalhar. A gente fecha esse portão e eles vão dando continuidade nessa parte de trás aqui. Então troca a parte hidrossanitária, né? Hidráulica. Toda construída. A parte hidráulica, a tubulação, pulvial, esgoto, gordura está toda finalizada. Tá. Agora explica aqui certinho para mim. Vai vir a caixa aqui, é só botar ela aí de... É aqui a separadora de óleo. Só ela ficando pronta, ela chega amanhã, né? Coloca ela no lugar, ela fica prontinha a terra. A tampa dela aí, aquelas tampas vão levantar, vão ficar no nível do paver. O nível do calçamento que vai ter aqui. Vai ficar na altura certa. Aquela lá também, né? Todas as três lá vai levantar as três. Porque quando a prefeitura vir fazer a vistoria para liberar o bits, eles são obrigados a abrir as caixas porque eles vão lá dentro do vaso sanitário, jogam água com corante para ver se está caindo no lugar certo. Vão lá na pia e jogam para ver se está caindo na gordura certo. Vão lá no telhado e jogam para ver se está caindo na pluvial certo. Porque não pode misturar uma coisa com a outra. Caixa de gordura é uma, caixa de esgoto é outra, caixa de pluvial é outra. Tem que ser tudo separado. Daí o que é que a prefeitura vem e faz todo esse teste para poder liberar o bits. Se tiver algo de errado, não consegue liberar o bits. Por isso que é feito todo esse trabalho. Todo esse cuidado. Mas foi feito tudo certo. Tudo certo para não ter problema com o bits. Aqui está tudo liberado. É só eles virem e liberar para nós. Tá, então a outra parte aqui deu, né? Daí tu vai vim só para taquear lá. Eu vim só taquear lá, liberar o chão do... Eles riram da última vez que eu falei taquear, porque quando a gente vai fazer uma preparação a gente fala a mesma coisa. Vou taquear essa massa. Daí eles falaram para mim, eles responderam no comentário. Ah, taquear é bem preparador mesmo. Mas vocês falam da mesma forma, né? Não, mas é a mesma coisa. Porque a gente coloca um taquinho de madeira que é o que bate o nível para você poder vir reguando o concreto e ficar certinho, nivelado certinho. A gente chama aquilo ali de taquear, é a mesma coisa. Isso é a parte lá de dentro da cabine lá, né? Isso, é a parte dentro da cabine daí. Vamos fazendo a parte dentro da cabine. Daí semana que vem, se Deus quiser, quarta-feira já começa... Se quiser quarta-feira tem concreto. Quarta-feira já começa a concretar. Concretar, polir. Sexta-feira já dá para andar aí dentro. Já dá para começar os outros trabalhos já. Elétricos, essas outras coisas tudo. Porque daí já tá tudo liberado. Já dá para mandar vir montar cabine e tudo? Já dá para mandar vir montar cabine e tudo. Vai uns 5 dias curando, né? É, mais ou menos. Para botar peso sim, mas para andar até 2 dias. Porque é peso encerado, é peso pulito. Aí já é mais, trata mais rápido. E tu sabe como é que faz certinho? Sei. Eles botam concreto, esperam secar e depois fazem o polimento? Eles não esperam secar, tem um tempo, é 2 horas. 2 horas vem com uma máquina que ela vem... Ela tá largo tudo certinho, depois de 2 horas. Depois de 2 horas, eles vêm só com uma máquina mexerando. Vai ficar aquele belezinho igual o de posto de gasolina, fica belezinho. Foi bota a lona por cima, no outro dia já tá pronta a andar. Só não pode botar peso em cima, né? Aí daí vai uns 5 dias de cura. É, daí cura para peso é uns 5 dias. Então é isso aí, troca. Vocês viram aí toda a parte hidráulica. Ainda bem que tem o Alex aí, porque sinceramente, olha, é muita coisa para a cabeça, muita coisa mesmo. Mas foi feito tudo certinho, conforme o projeto aprovado na prefeitura. Quando eles virem aqui, a gente tem a certeza absoluta que não vai se incomodar. Foi feito tudo da forma correta, tudo da forma que tem que ser feita. Agora a gente vai dar continuidade aqui à cabine, tá? Vamos aproveitar a máquina, porque essa máquina aqui vai trabalhar hoje até o final do dia, até as 5 horas da tarde. Vamos pedir para eles já pegarem aquele barrinho, já ir soltando aqui devagarinho, sem encostar nos blocos. Porque depois a gente vai aterrar toda essa parte aqui em que foi cavado. Esse gabarito o Alex pediu para deixar aqui, não tirar, aterrar com ele aí. E depois a gente acaba tirando. Ele falou o seguinte, o que ele vai taquear é essa parte de dentro aqui, troca, ó. Ele vai taquear tudo certinho, deixar tudo retinho e isso ele vem provavelmente na semana que vem. Para taquear, se ele quiser uma força, a gente dá, né? Taquear, a gente tem o dom. Tchau, tchau.